Hoje vim aqui só pra te ver Virei o dia pra te amar Já fazia tempo que eu andava assim Numa solidão que não tinha fim O tempo inteiro só pensando em você Por isso, amor, eu vim te ver Hoje vim aqui só pra te ver Estava com saudade Morrendo de vontade De te abraçar Hoje vim aqui só pra te ver Vim sentir o teu calor Hoje eu quero muito amor Virei o dia pra te amar Giro dos teclados Já fazia tempo que eu andava assim Numa solidão que não tinha fim O tempo inteiro só pensando em você Por isso, amor, eu vim te ver Hoje vim aqui só pra te ver Estava com saudade Morrendo de vontade De te abraçar Hoje vim aqui só pra te ver Vim sentir o teu calor Hoje eu quero muito amor Hoje eu quero muito amor Hoje eu quero muito amor Virei o dia pra te amar Hoje vim aqui só pra te amar Hoje vim aqui só pra te ver Vim sentir o teu calor Vim sentir o teu calor Vim sentir o teu calor Hoje eu quero muito amor Hoje eu quero muito amor Virei o dia pra te amar Hoje vim aqui só pra te ver Estava com saudade Morrendo de vontade De te abraçar De te abraçar Hoje eu quero muito amor Hoje eu quero muito amor